Quando eu acordei, nenhum dinossauro estava mais lá. Então, a ilha começou a entrar em erupção. Eu fui correndo até o meu barco, mas sorte que a navegação foi sucedida. Ao chegar lá, eu tive uma surpresa. No jornal. Senhoras e senhores, saem de sua casa. Vários de dinossauros estão por aqui, então não saem das suas casas. Tomem muito cuidado, dinossauros grandes e pequenos estão assoltos. Não! Não! Eu tinha que ir para o escritório rápido, mas eu vi que o Felociraptor estava comendo o cartório. Então, eu esperei ele sair de lá para conseguir pegar o cartão de acesso para o andar, o último andar. O Felociraptor já tinha saído. Então, eu peguei o cartão de acesso para o último andar para mim e ir para lá. Mas, quando eu subi lá, eu tive uma surpresa. Sorte que o estegossauro estava lá em cima. Então, ele me salvou. E parecia que aquele dinossauro tinha tomado uma queda bem grande. Então, nós dois estávamos indo para o último andar. Mas, nós estávamos indo para o caminho errado. Mas, alguns herbívoros estavam juntados com nós. Mas, isso aconteceu. Todos os herbívoros foram para outro caminho. Todos os herbívoros estavam no escritório. E eu estava lá em cima observando com o meu binóculo para ver se algum dinossauro estava por perto. Mas, quando eu vi a vista, algo de ruim estava se aproximando. Quando desviei o olhar, ele não estava mais lá. Ai, vou comer um pouco do meu lanche. Peraí, cadê o Felociraptor? Eles tinham puxado um Triceratops para o escritório. Herbívoros, vamos trocar de lugar rápido. Todos estavam perto da lagoa. Mas, um dinossauro estava perto demais. A batalha submersa foi bem cansativa. Então, ele decidiu dormir um pouco. Alguns dinossauros ficaram bem abalados com a perda da ilha. Não se recuperaram nunca mais. Outros morreram. Outros estavam muito feridos. Mas, outros estavam muito, mas muita raiva. Não era este que estava com raiva. Mas, na real, ele estava com fome. Enquanto este dinossauro adeliciava a sua carcaça, outros também estavam adeliciando sua carcaça. A carne já estava quase acabando. Mas, também, outros estavam com raiva. E muita raiva, por sinal. Não era este que estava com raiva. Não era este que estava morrendo.